O paulista, ele não gosta de comida, ele gosta de historinha. Você vai até a furguesia do O, no Lago da Matriz, tem uma igrejinha, você já cria tudo. Poxa, que legal. Isso me lembra a infância. Aquela boca, cara. Você nasceu no jardim, mas tudo bem. Tem um livro, chama Dias de Feira. Ele é autobiográfico. Ele apresenta o universo da Feira Livre. Meu pai foi feirante, eu nasci nesse meio, depois eu também tive banca de feira, fiquei nele por 25 anos. Então eu conto algumas histórias e personagens que fazem a feira. Eu sou um cronista de comida. Eu como, bebo e escrevo sobre isso. Mas não tenho essa pretensão de ser crítico culinário. Chamar algo de violência é aproveitar a falta de parâmetros dos outros para rotular um produto e cobrar mais por isso. Não gosto de argumentização das coisas, acho ridículo. Um dos pontos que tem mais acesso no blog, chama 10 coisas para morrer antes de comer. Eu falo sobre as lendas gastronômicas da cidade. Por exemplo, o siluíche de mortadela no Mercadão. Aquela coisa imordível, né? 300 gramas, sei lá, até mais que isso. Mas essa mortadela ruim, bem montada, é gostosa. Toda mídia, 90% ruim. Inclusive os programas de culinária. Uma punheta, uma música de músico para músico. É inacessível para quem vê. Em vez de aproximar, você distancia o telespectador. Você quer gringar a melancia? Belagil não trabalha com receitas, ela trabalha com fórmulas. E ruins. Quando eu penso em comida saudável, legumes, ervas frescas, uma carne que teve pouco trajeto para chegar à mesa. O que faz mal a comida industrializada. Se eu seguir as receitas de Belagil, vou à falência. O mago das panelas. Você vê que é algo completamente distante da realidade. Ele desconstrói os ingredientes. Ele consegue tirar o sabor. Que tipo de gente tem um sifão em casa? Eu já teria trocado dentro do canal. É só farinha. Ele já perdeu esse sotaque há anos. Não é usa porque é encharminho. A trilha sonora é impagável, né? Me sinto numa baladinha no final dos anos 80. É terrível. E Rodrigo Hilbert. O que mais me irrita é essa coisa fake de Fazenda. O que é isso? Uma quesadilha? Olha que molenga. Que nojo. Tá passado. Parece resto de restaurante aquilo ruim. Toma o S infantil depois do almoço. Omeiprazol pra aguentar todos os lugares ruins que eu vou. Diabetes. Um glifagem quando acorda. E outro glifagem após o jantar. Silvastatina. Eu tô com um pouco de dor de cabeça. Tô tomando do Flex. Tem umas vitaminas americanas também pra dor. São Paulo não é fácil sair pra comer. Tem que se cuidar, né? Tchau. Legenda Adriana Zanotto